E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim trazer mais um vídeo de confeitaria pra você, tá certo? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? De ativar aí o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando, no grupo de WhatsApp, quem vai estar achando esse modelo bonito, e deixe o seu like porque vai ajudar bastante aqui a gente. E eu quero pedir pra vocês assistirem as propagandas do vídeo, tá? Porque se você não assistir a propaganda, eu acabo que não ganhando nada com isso, e assim eu não consigo fazer nenhum investimento aqui no nosso canal, tá certo? E bora lá conferir o vídeo porque tá bem bacana. Gente, esse é um modelinho que dá pra todo mundo fazer, é bem básico mesmo, qualquer iniciante faz, tá? E eu comecei aí prendendo o meu bolinho no meu tabuleiro, tá? Prendi ele com um pouquinho de recheio, esse é um bolo 20 centímetros, ele ficou em mais ou menos 13 centímetros de altura, tá certo? 20 centímetros de largura e ficou mais ou menos 13 centímetros de altura. Com o meu recheio de limão, tá? E o meu recheio de brigadeiro, ambos já tem aqui no canal também, tá? É só você tá indo lá e assistir, tem uma playlist de recheio também. E a minha massa branca já tem aqui no canal também, tem a minha massa de chocolate e a minha massa de red velvet. Então vai lá assistir porque eu tenho certeza que você vai adorar essa receitinha, tá? Gente, coloquei aí um pouquinho de chantilly no meu bolo pra gente tá fazendo a nossa pré-camada. Essa pré-camada ela é muito importante porque é ela que vai prender aí todo o possível farelo que possa vir atrapalhar na nossa decoração. E caso você não tenha conseguido deixar aí o seu bolinho retinho na prensagem, tá certo? Você consegue tá deixando ele aí mais niveladozinho, caso você não tenha conseguido fazer isso na prensagem. E tem um vídeo da minha prensagem aqui também. Galera, peguei aí o meu chantilly e eu vou tá hidratando com água. Como era bastante chantilly, eu coloquei aí 4 colheres de sopa dessas colheres medidoras de água bem gelada no meu chantilly batido em um ponto bem firme, tá? Ele ficou um ponto bem firme, ficou bem consistente e depois eu fui hidratando aí com água, tá certo? Particularmente eu achei que hidratar com água é mais fácil e o chantilly acaba ficando mais liso e mais sedoso, mais cremoso com a água, tá certo? Do que com o leite condensado. Então vão fazendo aí dessa forma, tenho certeza que vocês vão adorar. Peguei aí o meu chantilly e coloquei na minha manga de confeitar. Nessa minha manga de confeitar não tem nenhum bico, eu apenas cortei aí a pontinha dela e fui colocando aí o chantilly ao redor de todo o meu bolo. Eu acho mais prático assim com a manga de confeitar, porque aí você consegue deixar todos os lados com a mesma quantidade de chantilly, tá? E você colocando assim a vulso, você não tem essa precisão como tem com a manga de confeitar, tá certo? Peguei aí a minha espátula, como esse bolo era todo branco, eu não limpei a espátula. Então eu fui alisando, comecei alisando por cima e fui tentando deixar o mais retinho possível, tá certo? E logo em seguida fui alisando a lateral, tirando o excesso e vendo aonde estava faltando e com o próprio excesso eu fui tampando os buraquinhos que ficou. Aí eu retiro o excesso da espátula, pego novamente e coloco aonde estava faltando. Vou vir aí com a minha espátula reta. Esse bolo eu não vou estar usando nenhuma espátula de textura, vou estar fazendo de outra forma que fica muito bonito também, eu tenho certeza que todo mundo tem esse acessório em casa, tá? Se você não tem, vale a pena comprar, tem até de 3 reais aí nos mercantis, super em conta, tem alguns que é mais caro mesmo realmente e tem outros que é mais barato. Mas dá pra você fazer uma infinidade de textura com eles, tá? E ajuda bastante aí, caso o seu chantilly tenha ficado muito poroso, você não tenha conseguido deixar ele liso, você consegue tirar aí a porosidade, disfarçar mais a porosidade na verdade com esse acessório que eu vou estar falando mais lá na frente, tá certo? Enquanto isso eu vou alisando, tirando o excesso, vendo aonde está precisando, vendo se tem bolha, se tiver bolha estoura, tira ela e depois alisa novamente, coloca um chantilly novo dentro e alisa novamente, tá certo? Eu fui aí com a minha espátula angular, tirando todo o excesso de cima do meu bolo, tá? Eu fiz aí várias vezes porque eu queria que ficasse o mais retinho possível, retirei o excesso, alisei novamente, vai subir aí um pouquinho, você limpa, eu fui com a minha espátula mesmo, fui alisando a lateral e depois eu vim aí com a minha espátula novamente angular e fui tentando deixar o mais retinho possível, puxando sempre de fora para dentro, no caso de fora para o centro, tá? E eu fui aí, eu tinha visto que tinha outra bolinha, eu estourei e alisei novamente, tá certo? E depois disso eu vim com o meu pincel, que esse bolo vai ser todo pincelado, tá certo? E fui alisando. Eu ia fazer logo assim como se fosse um rave cake, tá? Só que eu vi que teve uns cantos que não ficou com a textura, então o que foi que eu fiz? Alisei novamente até em cima o nosso bolinho todinho, fui alisando, alisando, alisando até fazer aí em cima e depois fui alisando em cima em forma de espiral, comecei de fora para dentro, chegando até o centro. Se não ficar bem no meinho, você alisa novamente e vai tentando deixar aí no centro, tá certo? Aí eu limpei o meu pincel para deixar ele mais suave na hora de passar no bolo e fui fazendo em forma de zigue-zague, tá? E depois, como eu vi que tinha ficado as bordinhas aí um pouco grosseiras, eu fui alisando novamente até chegar lá no centro e ficar bem no meinho. Se não ficar no meinho, alisa novamente que você vai conseguir, tá certo? Se ficar estourando bolhos em cima do bolo e aparecendo, você pode estar tentando aí fazer pelo lado contrário que você vai cobrir essas bolhezinhas. Você alisou e ficou muito poroso, alisa para o outro lado que vai dar certo. Gente, eu coloquei aí o meu glitter, na verdade era glitter vermelho, e fui borrifando no meu bolo. Esses glitterzinhos que estão caindo aí no prato do bolo, a gente pode estar pegando novamente. Antes de borrifar, eu limpei o meu pratinho para eu poder estar reutilizando esse glitter que caiu no prato. E essa parte não tem nenhum segredo, é realmente só ir borrifando o glitter na lateral do seu bolo e vendo onde está precisando mais, onde está precisando menos e ir borrifando. Gente, caso a sua bombinha esteja enganchando, é porque provavelmente você está usando líquido nela. Então, a dica que eu tenho para vocês é, tenham duas bombinhas, uma para utilizar com líquidos e a outra para você estar utilizando aí com coisas secas, tá? Que eu tenho certeza aí que você não terá mais esse problema. Gente, o nosso bolinho foi esse, tá? Muito obrigado se você chegou até esse momento do vídeo. É um bolinho aí com tema de açougueiro, tá? Mas você pode estar fazendo dessa mesma forma para vários outros temas ou fazendo parecido ou com outras cores, tá? Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente aí que está iniciando, que não tem uma espátula de textura ou está tendo problemas com o alisamento. Vai treinando aí com o seu pincel que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Muito obrigado por chegar até esse momento do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando ou gostando. Um beijão a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!